Música Fala aí galera, beleza? Então vou fazer mais um vídeo comentado pra vocês hoje E como vocês podem ver aí na imagem e aí no título Eu nem to acreditando velho E mais um jogo que eu tava esperando muito pra esse ano Call of Duty Modern Warfare 3 galera Isso aí mesmo, Modern Warfare 3 aqui no meu canal já E nossa, to muito ansioso pra ver como é que vai ser a história E rever o Ghost e o Capitão Price novamente Muito, muito ansioso Então vamos lá né Vamos pressionar o Start aqui Tá, o brilho eu vou deixar assim mesmo Continue Não, isso aqui eu vou deixar como é que tava mesmo assim Vou deixar assim também Qualquer coisa eu mudo depois Ahn... ok Campanha Nada jogado ainda ali Zero horas, zero minutos, zero segundos Multiplayer também nada E Special Ops também nada Então... vamos lá na campanha né Comecei esse menuzinho aqui igualzinho do Modern Warfare 2 Era a mesma coisa no Modern Warfare 2 E a mesma coisa aqui do Modern Warfare 3 também Vamos botar a campanha Unidade de memória Options, créditos, my menu E New Game Vamos em New Game Vamos botar em regular né Normal aí E vai pra historinha Antes da missão né É... passou uma ceninha antes de começar o jogo Antes de ir pro menu ali do... Pressione Start e tudo mais Mas... nada demais Nada que eu e vocês... Tipo... deveriam ver É... uma coisinha que... Mostra alguma... um retrocesso do Modern Warfare 2 né Mas... nada muito... Oh que foda Olha o Price aí falando Nicolai Nossa, tá muito alto Eu aumentei aqui pra ver o bagulho Acabei esquecendo de diminuir Aí já apareceu a sininha Agora provavelmente vai ser o gameplay já Como todos os Call of Duty E eu tô muito ansioso pra ver E olha o Capitão Price Caraca velho Capitão Price mano Nossa Quanto tempo hein Capitão Price Mostrando os cenas aí do Modern Warfare 1 Olha que louco velho Aí o final do Modern Warfare 1 Que a gente mata lá o... Aquele grandissíssimo fella da mãe né Aí já o final do 2 Que você desce aquela cachoeira de bote e tal E joga a faca no maluco lá Muito épico esse final do Modern Warfare 2 também Muito foda Olha lá Jogando a faca no maluco E essa sininha aí eu não tenho entendendo bosta nenhuma Mas beleza né Modern Warfare 3 Olha isso mano Putz velho Caralho Nossa muito ansioso Conquista bloqueada 5G Nossa velho Não vejo a hora de jogar mano A história desse jogo vai ser esplêndida Como foi em Modern Warfare 1 e Modern Warfare 2 Isso daí não vai mostrar nada Só na missão mesmo Então não tem problema pular Agora vamos para o gameplay finalmente Não tem nem tutorial de Miren nem nada não Igual tinha nos outros Você vai direto para o tiroteio mano Sandman Esse cara eu acho que é novo Na equipe aí Nossa que da hora mano Tô virando a cabeça aqui Porque tá de lado a câmera ali mano Da visão do cara Nossa velho O missão batendo Nossa mano que foda O bagulho caindo velho Que louco mano Ah essa parte aí do trailer Que a Activision liberou Nossa que foda mano Já vai começar aí Que louco Vamos lá Vamos lá Sandman Vamos lá velho Nem lembro como é que abaixava É o B Vamos entrar aqui Isso tira tira Nossa que foda Nossa o barulho da arma Tá totalmente diferente Do Modern Warfare 2 E do Black Ops Totalmente diferente Você nem Vê que é COD mano Barulho totalmente diferente Como é que bota a mira Ah sim Ah é pra chegar mais perto Que foda Toma aí Headshot Mais um cara ali já foi Vamos ver se tem mais alguém Tinha um cara atirando Ali ó Toma Tem um cara ali Vamos tirar essa mira De perto Mira pra longe Quer dizer Aê Toma Nossa velho Não tô nem acreditando Eita porra Toma Toma A minha automática De vez em quando Atrapalha mano Tem um cara ali atrás do carro Aí ó Já era Tem mais nego Aí já é minha equipe Ele já Podemos levantar Corre corre Olha o gráfico disso Mano Muito foda Muito louco Corre 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 Cadê os caras Cadê os caras Tem um ali Outro ali Vamos descer mais um maluco Dali Botar outra mira O cara soltando Míssil Mano Caralho Vai vai Corre 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 Essa parte todinha Já vi um gameplay Na internet Suor Que lançaram Eita porra Não vai ser amigo Essa parte que já tinha visto Já em gameplays É uma primeira impressão Meio que sem Que sem ser Uma primeira impressão É uma primeira impressão Mais realista Porque eu tô jogando Porque eu já vi Essa parte aqui Na internet Em gameplays Que lançaram Que a Activision Lançou E tudo mais A televisão É que Fando Ó o fogo Tá um pouco melhor Do que no Black Ops Pelo menos eu tô achando isso Né Ó os caras ali em cima Tchau mano Pula Tem um cara lá no fundo Mata Toma O cara não morreu Ele mano Cadê Cadê Tem mais nego É pra vir pra cá É pra ser Algum maluco Vai caralho Tô indo mais na frente Que você Vai 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 Nossa Não tô nem gritando Que eu tô jogando Mano Muito foda Acho que dá pra aumentar Um pouquinho Não deixa assim mesmo Abre abre Essa porra aí Que eu quero dar bala Tem uma arma Tem caralho Que foda mano Nossa Toma Porra Morreu não Caralho Tem outro maluco ali Isso Nossa Só nesse bequinho Teve uma explosão Aqui mano Sobe Sobe Vai caralho Tem que te seguir mano Não posso ir nessa frente não Parece que é bom O que que é isso aqui Um cofre Vai 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 Mete bala Nessas porra Morreu Morreu todo mundo Morreu Então vambora O cara não quer ir na minha frente Eu vou sozinho Eita porra Da onde Caralho Cheio de gente RBRB Joguei a granada Aí Toma Sua trouxa Nossa mano Toma um tiro da onde Aqui Um cara Ai granada Mata isso Ai carrega Caralho Mira Pô Cara Mira direito É no caso Eu que to mirando errado Ah Vou morrer Bosta Não Não vou não Vamos lá Vamos lá É lá por fora Bosta Vai 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 O cara se escondendo Eita porra Tem nego aqui Pô Impressão Meus amigos Não Não é amigo não Mata essas porra Mata essas porra Que inimigo Baixa caralho Deita Troquei de arma Sem querer Carrega aí Nossa Já foi 10 minutos De vídeo Pelo menos A ação frenética Do início ao fim Corre não Corre não Que Cubos Pega É uma coisa Que Eu vou falar aqui Provavelmente A maioria Já sabe Quem é fã De córdia Já sabe Mas quem não sabe Ainda Vai ficar sabendo No modo No modo Multiplayer Passei de testar Que eu não posso Infelizmente Queria muito Pô Tá saindo Se escondendo Aí Bora Um cara ali Cadê o maluco Aquele Aê mano Tchau Tchau Eu tô 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 Meio Confundindo Aqui Quem é Minha Amiga E quem é Minha Beleza Não posso Não posso Esquecer Do tempo Do vídeo Cara Essa sala Que me fez Lembrar Agora É um mapa Do Modern Fair 1 Muito da hora Esse mapa Do Modern Fair 1 Tanto Single Play Quanto Multiplayer Esse mesmo Mapa Tinha no Multiplayer É uma Sala Cheia De computadores Aqui É a parte Econômica Do país Onde veio Da hora Isso Cadê os caras Vê Eu tô atirando Eu nem sei De onde Estão os caras Oi Granada Ali um Maluco Toma Um Esse aqui Mata Mata Aí Tá um Outro Ali Toma Headshot Já Toma Morre Mais um Caralho Tem um Pé de mim Isso Eu carrego A arma Direto Mesmo Eu sou Assim Eu atiro E recarrega Eu atiro E recarrega Porra Tem um Aqui dentro Matei Já Deixa eu ver O tempo Do vídeo Tá Dá mais Um tempinho Ainda Vamos Aqui Aê Já era Tem um Ali Vendo No final Mata Porra Perdi a arma Caralho Essa porra Lança Granada É tipo Uma Doze Tem pouca arma Nessa aqui Mano Tem que pegar A arma Desse Cara Vou dar K47 Beleza Então Vamos pegar Aqui a arma Desmaluco K47 Vamos lá Go 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 Vai 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 Não Para Não Para Não Vamos lá Tem que sair Daqui Vai 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 Isso Sobe 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 Eita Porra Caralho Que foda Mano Olha isso Eu sou muito Cego Meu Deus Porra Da mira Não vai Automaticamente Mano Aí é foda Se for É Mata Mata Só falta Mais alguns Segundos Para encerrar O vídeo Bom Vou encerrar Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Mas vou deixar Um pouquinho De gameplay Para vocês Curtirem Espero que vocês Tenham gostado Desse meu primeiro Vídeo Do COD MW3 Jogasse Para caramba E vou Continuar jogando Aqui Falou Fui Até um próximo Vídeo Aqui no meu Canal do E toma galera Fui Vídeo Vamos lá Vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau.